E o encontro de sanfoneiros realizado no mês de junho foi sem sombras de dúvidas um dos grandes acontecimentos do São João da capital do forró. Dos 13 sanfoneiros inscritos no festival, apenas 6 se classificaram para a grande final. Os músicos amadores concorrem ao título de melhor sanfoneiro de Caruaru. O objetivo da promoção é abrir espaço para novos talentos. É necessário que a gente abra espaço para os iniciantes, para os amadores de pós-novos. O objetivo é esse, difundir mais, interessar mais pessoas no manejo da sanfona. Entre os classificados para a finalíssima, um jovem talento se destaca. Marquinhos do Acordeon, com apenas 16 anos de idade. Qual é a tua expectativa para essa final? A expectativa é esperamos vencer, né? Mas tem um sanfoneiro muito bom aí que vai ser difícil. O público compareceu em massa para prestigiar o evento. Cada sanfoneiro se apresenta com três números. O acompanhamento fica restrito apenas a zapumba e o triângulo, não sendo permitido o uso de instrumentos eletrônicos. A comissão julgadora, formada por músicos da região, está sempre atenta às apresentações. Cada trio tem a sua participação avaliada nos itens sanfoneiro de 5 a 10 pontos e triângulo e zapumba de 1 a 3 pontos. Durante as exibições, cada um dá o melhor de si e exige o máximo da sanfona. No final das apresentações dos seis concorrentes, o júri vai divulgar o nome do vencedor do festival. Marcos Antônio da Silva, marquinhos do Acordeon. E o resultado não surpreende. Marquinhos do Acordeon é o grande vencedor do festival de sanfoneiros de Caruaru. Pela apresentação que você fez, você acreditava em conquistar o primeiro lugar? Eu não acreditava o primeiro, mas o segundo e o terceiro eu estava acreditando. Segundo e terceiro lugar. O que mais valeu pra você foi a consagração como melhor sanfoneiro ou o prêmio que foi dado pela fundação? O que valeu mais pra mim foi a consagração como melhor sanfoneiro. Isso pra gente marca muito. Os sonhos daqui pra frente? Os sonhos são, é ser uma fera como Dominguinho, Oswaldinho, Camarão e os demais. Os sonhos são, é ser uma fera como Dominguinho, Oswaldinho, Camarão e os demais.